Oi pessoal, hoje a gente vai fazer mais um vídeo de TAPAWARE com a minha avó e com o Yoh aqui atrás. Olá pessoal, mais uma vez abrindo caixa de produtos TAPAWARE. Essa caixa foi da última semana da vitrine 6, a semana 24. Acabou-se vitrine 6. Acabou mesmo, a partir de semana que vem, vitrine 7. Então vamos lá Laura e Rafael, olha os produtos que chegaram para nós, quantos vieram? Potinho de canela, 140 ml, tem o outro. Olha aí, ó. Chegou o pote de canela e o outro de cravo. Aproveitando a oferta. Veio esse redondinho. Do Max. 500 ml. Que é do filme do Max, da Gigi. Isso. Eu já assisti no cinema. Eu também já. Próximo. Essa ilumina de 200 ml. Olha que linda, gente. Olha o design. Ótimo para levar lanchinho para o trabalho. Para quem se alimenta pouco, serve para levar até uma refeição. E uma cor maravilhosa. Tem esse das princesas. Esse pote de sanduíche das princesas, rosinha. Lindo, lindo. Para levar sanduíche, um pote de sanduíche. Pote de sanduíche. Pote de sanduíche, Laura. Tem mais desse aqui. Tem mesmo. Mas olha aqui, ó. Esse aqui é uma pá para pateio. Gente, o preço bem pequenininho. É o kit com duas pazinhas. Espera, junta todos iguais. Três pentes. Esse pente aqui é ótimo para pentear cabelo, gente. E uma cor muito bonita. E era para nós três. Não. Sempre mexendo. Vem uma caixa de arroz da Bistrô. Cinco litros. Essa aqui é a caixa Bistrô Plus. Cinco litros. Esse aqui. Esse aqui é para pegar petisco. Vem o kit com três. Pega esses mais fáceis. Mais perto. Pega. Duas eco de 350. Aqui, ó, gente. Para menino. Gente, aqui, ó. Mais um aqui, ó. Mais um kit de pá para pateio. Vieram duas. Muito bem aceito pelos nossos clientes. E a cor linda, maravilhosa, esse rosa. Aqui, ó, gente. Mais. Para pegar petisco. Dois separadores de gemas. Tigela maravilhosa, 500 ml. Gente, voltei. Vieram duas. Essa cor lilás, linda. E veio também... Azul. Esse azul. Muito bonito. 500 ml, pessoal. Vem uma caixa de milho. Já vai me dar um milho. Essa caixa aqui é de... Vai me dar assim. Um quilo. Linda. Da linha de estrofa. Ele também é de canjica. A canjica é de... Um litro e cem. Veio o açúcar. Da linha bistrô também. De um setecentos. Essa linha bistrô. Veio predominando. Nessa caixa. Mais. Esse kit de... Criativa, pessoal. Olha que maravilha. Olha só, gente. Tem mais isso daqui, ó. Nossa. O tempo que a gente não vê, tem mais. A gente tá cego. Quatro peças. A gente tá cego, né, Laura? PDA, primeiro nível. A gente tá cego. E essa cor tá maravilhosa, pessoal. Tá um litinho. Gente, já tivemos bastante pedidos. Inclusive, todas as caixas, eu pedi esse primeiro nível. Pra atender clientes. Aqui, vó, tem um kit aqui, ó. Esses inline de dois litros. Gente, ótimo pra colocar suco. Pra colocar na geladeira. Vó, vó, isso aqui é um kit. Tem o bico, muito bonito. Aqui, ó. E bem prático pra não deixar ele tomar. Tem um kit desse aí, ó. Temos esse tapete de 350 ml, que pode ser guardado azeite, óleo, o que vocês quiserem, gente. Molho de pimenta. Então, temos também a forma de gelo, com 14 cubos. Isso aí pode fazer, porque é um kit, olha. É, pode fazer. Pra vender o kit. Muito lindo, né, Laura? Né, Rafael, é muito lindo. Aqui, ó. Faz um kit aqui, ó. Essa jarra, pra aquecer no micro-ondas de um litro. Aqui, ó. Da Nutrimagic. Aqui, ó. Revista, ó. Novinha. Aproveitando a promoção, veio esse perfume em Certo Express. Mas, mais um creme e também uma eco vermelha acompanhando. Que essa eco já foi até vendida. Por isso que ela não está aqui. O cliente pediu, nós atendemos. E ficou esse perfume e esse creme aqui pra pronta entrega. Então, pessoal. Esses são os produtos que chegaram pra nós nessa semana 24. Porque é a última semana da vitrine 6. E semana que vem estaremos com mais um Abrindo Caixa. Da nova vitrine 7. E da semana 25. Mostrando mais produtos, tá? Qual é? Os melhores produtos da nossa... Vitrine. Da nossa cozinha. Vitrine. Que são produtos bons, práticos, duráveis, bem coloridos. E que nossa cozinha fica maravilhosamente. Aqui ó, tem mais um, gente. Tem mais um. A gente é louco. A eco vermelha. A gente é azul. A gente é cego. Mais uma eco. Eco não pode faltar na nossa caixa de produtos, tá bom? Então, pessoal. É isso aí. Fica mais um Abrindo Caixa. Mais esse vídeo para mostrar. E até a próxima. Se Deus quiser. Tchau. 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 Mais um vídeo. Tchau.